Essa aqui é uma questãozinha que eu acho muito, mas muito legal mesmo. Essa eu diria que é a questão mais completa da prova do ano passado. Por quê? Porque ela envolvia ali você saber mexer com várias frentes da matemática. Então, se ele gostou do enunciado, seja P de X, já começou com somatório aqui. O que significa somatório? Vamos variando aqui os coeficientes. O n vai de 0 até 4. Então, quem é esse meu P de X? Esse meu P de X vai ser... Vamos começar com 0. Vai ficar a elevada a 0, x elevada a 0, mais a elevada a 1, x elevada a 1, mais... Até quanto? Até o 4. Mais a 3. Aqui é a 2. X2, A3, x3, mais a 4, x4. Perfeito? Tá. Professor, isso é um polinômio de quarto grau. Exato. Está te falando basicamente que é um polinômio de quarto grau. Perfeito. O coeficiente do termo de maior grau é menos 1. Ah, pessoal, então você já sabe que esse A4 aqui vale menos 1. Perfeito. Show. Sabe-se que P de X possui três raízes distintas ABC que satisfazem o sistema linear abaixo. E A menor possui multiplicidade de 2. Então, peraí. Tem três raízes. Observe que o A4 é um polinômio de quarto grau. Três raízes são diferentes. E essa última aqui, ela é igual a menor. Ah, perfeito. Então, eu tenho que achar essa raízes. Pois é. E essas raízes, elas são as soluções dessas duas, dessa equação aqui. Pô. Então, vamos lá. E por último, ainda pergunta. O resto da divisão de P de X por Q de X que é igual a X mais 10. Então, vamos lá. Pô. Você vê que é uma questão completa raça. Né? Isso aqui é para verificar se você sabe ou não sabe tudo de polinômios. Essa questão tem tudo. E o importante polinômio, essa questão tem. Tá? Então, vem comigo. Primeira coisa. Bora solucionar esse sistema? Pessoal, posso escalonar? Pode. Mas é uma bobagem. Tá? Tente resolver combinando equações. Observe. Primeiro ponto. Soma essas duas equações. Por quê? Porque o A e B vão cortar. Ah, professor. Então, na hora que eu somo, vai ficar menos 2C mais C. Fica menos C. Na hora que eu somo do lado de cá, 3. Ah, professor. Então, C é menos 3. Pronto. Pronto. Bacana. Show. E agora? Agora, vamos mexer com as outras equações. Tá? Então, por exemplo. Vamos somar essas duas equações aqui. Se nós somarmos essas duas equações, o que vai acontecer? O A vai embora, vai ficar menos B mais 2C, que é igual a quanto? Que é igual a zero. Perfeito? Ah, pessoal. Verdade. Então, daqui vai sair o quê? B, que é igual a 2C. Ah, pessoal. Mas, então, o meu B é o dobro. Isso. Então, vale menos 6. Pronto. Acabou. Como é que eu acho o A? Substitui. Em qual? Na que você quiser. Eu substituiria na primeira. Na primeira aqui, como é que vai ficar? Deixa eu deixar esse termo aqui para baixo. E vamos colocá-lo aqui. Vai ficar A menos B. Menos B é mais 6. Então, A mais 6. Menos o dobro de C. Vai ficar mais 6 de novo. Mais 6, que é igual a 1. Então, quanto que vai dar o meu A aqui? Troca. Meu A vai dar menos 11. Pronto. Então, olha só. Primeira coisa. Vamos anotar as raízes do meu polinômio. Raízes do polinômio. Quais são? Observe, meu caro. A menor raiz tem multiplicidade de 2. O que significa? Significa que ela é raiz duas vezes. Ah, pessoal. Qual é o menor? Não vai fazer a cagada de falar que é menos 3, hein, cara? A menor é menos 11. Então, as minhas raízes são menos 11, menos 11, menos 3, menos 6. Pronto. Bacana. Agora, vem uma parte importantíssima. Tá? Vou até fazer um paralelo aqui com vocês. A gente fala o seguinte. Ou, escreve pra mim uma função, um polinômio que tem raízes, sei lá, 3 e 4. Sabe o que muita gente ia fazer, meu padrão? Ia fazer assim, ó. Ah, peraí. Isso é duas raízes, polinômio de grau 2. Ah, pessoal, então, Px, que é igual a Ax2 mais Bx mais C. Na hora que eu jogar 3, vai ter que dar zero. Isso. Então, zero, que é igual a A vezes 3 ao quadrado mais B vezes 3 mais C. E quando eu jogo 4, tem que dar zero. Isso. Então, zero que é igual a A vezes 4 ao quadrado mais B vezes 4 mais C. Tá certo? Tá certo. Tudo bem. É assim que faço? Não? Claro que não. Você tem que utilizar a fatoração. Ah, pessoal, entendi. Não entendi não, me explica aí. Pois é. Olha só. O que você vai fazer aqui? Se você quer raiz 3 e 4, como é que é o polinômio? É só você escrever assim, só. Px, que é igual a que multiplica x menos a primeira raiz que multiplica x menos a segunda raiz. Não tem como você fazer um negócio mais simples que esse. Observe. Quando você jogar o x igual a 3, quanto que vai dar o resultado disso aqui? Pô, vai dar zero. Claro, porque esse parêntese vai dar zero. Isso, 3 menos 3. Ah, pessoal, mas o outro não vai dar zero. Esse já deu zero. Zero, mas qualquer coisa, é zero. Ah, é mesmo, né, pessoal? É. E quando você jogar o x igual a 4? Ah, quando x igual a 4, esse parêntese dá zero. Pois é. Então, quando eu te peço, coloque aí para mim um polinômio de raiz 3 e 4, é se você colocar a que multiplica x menos 4, 3, x menos 4. E quem que é esse a aqui? É o termo do coeficiente dominante. No caso, seria o seu a da função quadrática. Ah, pessoal, então, peraí. Ao invés de escrever um polinômio desse jeito, né, porque muita gente vai pôr esse raciocínio absurdo que é. Pô, então eu vou jogar o x igual a menos 6. pô, aqui você já desiste, né? Imagina se eleva o menos 6 a 4. Eleva o menos 11 a 4. Pô, já desiste aqui, né? Então não. Então, na verdade, quem que vai ser esse meu p de x, meu padrão? Pô, meu p de x vai ser qual que é o termo dominante? Menos 1 que multiplica x menos a primeira raiz que multiplica x menos a segunda raiz que multiplica x menos a terceira raiz que multiplica x menos a quarta raiz. Pronto. Escreva na forma fatorada. A forma fatorada é sempre melhor se você tiver a oportunidade. Isso aqui você tem a oportunidade perfeita. Então vai ficar x menos raiz menos 11 menos 11 menos 6 e menos 3. Ah, pessoal, então na verdade meu polinômio vai ficar menos que multiplica x mais 11 ao quadrado porque eu tenho aqui 2x mais 11 que multiplica x mais 6 que multiplica x mais 3. Então, meu caro, esse é o seu polinômio. É com esse polinômio que você vai trabalhar. Beleza. Como se não bastasse, ainda tem mais uma parte teórica que você teria que saber. Então, essa questão é a questão realmente completar. Se liga só. Você ainda quer pegar e dividir esse polinômio por x mais 10. Então, vamos lembrar um negócio aqui. quando você pega um polinômio p de x e divide por um polinômio divisor d de x você encontra o quociente q de x e dá o resto r de x. Só que, olha só para você que doido, esse aqui de x você sabe que é x mais 10. É ou não é? Ah, é mesmo, né, professor? Isso. Então, fala para mim. Esse meu resto, a única coisa que você sabe sobre ele é que o grau dele é no máximo o antecessor desse. ou seja, o grau do resto tem que ser menor do que esse. Pô, se o grau desse polinômio é 1 o grau do resto é 0 significa que o resto ao invés de ser um polinômio é uma constante. Perfeito? Ah, pessoal, então, peraí. O que significa essa divisão aqui, né, gente? Eu sempre costumo fazer uma paralela entre a divisão euclidiana. Por exemplo, você pega lá, 35 dividido por 4 dá quanto? 35 por 4 dá 8. Sobra 3. O que significa isso? Pô, significa que o meu 35 ele é 8 vezes 4 mais 3, né? Este vezes esse mais esse é igual a esse. Ah, pessoal, então, peraí. Significa, então, aqui que o meu P de X ele é igual a Q de X vezes X mais 10 mais R. Pois é. Exato. Ah, pessoal, mas peraí. O meu P de X eu conheço. Exato. Vamos colocá-lo aqui, ó. O meu P de X eu conheço. Pois é. Que é igual. Agora, isso aqui, meu padrão, tem que ser válido para qual valor de X? Cara, tem que ser válido para absolutamente qualquer valor de X. Qualquer um. Isso aqui tem que dar certo para todos os valores de X. E eu te pergunto, qual é o melhor valor de X para você jogar? Cara, você não conhece o Q de X. Se você não conhece o Q de X, você não pode usar o Q de X. professor, o Q de X está ali. Pois é. Como que eu não vou utilizar o Q de X? Pô, você não vai usar o Q de X se por acaso você conseguir fazer esse cara aqui dar zero. Ah, é mesmo, né? Porque se ele der zero, vai ficar zero vezes o Q de X. Pois é. E eu te pergunto, qual que é o valor de X que você tem que jogar? Menos 10. Esse é o famoso teorema do resto. Aplicação do teorema do resto. Ah, pessoal, então, significa que se eu jogar o X igual a menos 10, aqui vai ficar menos 10 e aqui menos 10. Ah, pessoal, então, peraí. Na verdade, o meu P de menos 10 P de menos 10 que é igual a R. Perfeito. Olha lá. Esse é o famoso teorema do resto. para você jogar, para você encontrar o resto, basta você jogar o P da raiz do divisor. Pronto. Daí a raiz do divisor é menos 10. Então, basta você fazer o que aqui, meu querido? Basta você calcular o P de menos 10. Substitui lá, menos 10 aqui. Menos 10 e menos 10 que vai dar quanto? Observe. Tem um sinal negativo aqui fora, então deixa menos. Beleza? Aqui, 1 ao quadrado é 1 vezes menos 4 vezes menos 7. Negativo, negativo, negativo. Negativo, menos 28. Então, resposta, letra C. Fala para mim, meu camarada, o que você achou dessa questãozinha? Esta é ou não é uma questãozinha completaça? Você tem que resolver. Sistema linear não é difícil, mas tem que resolver. Você tem que saber fatorar polinômios, perfeito ou não? Tem que conhecer essa questão de multiplicidade, saber transformar um polinômio da sua forma aberta para a sua forma fechada, fatorada e como se não bastasse, você ainda tinha que conhecer o teorema do resto ou se não conhecesse o teorema do resto e aplicar isso direto, você teria que fazer essa divisão de polinômios e perceber que o melhor valor de x para você substituir é o menos 10. Pô, esse negócio aqui é arte demais da conta. É ou não é, meus queridos?